Estamos de volta e eu tô esperando a sua ligação, hein? Liga pra gente 3307-3951 e 3307-3952. Enquanto você liga, eu vou falar daquele tempero que tá fazendo o maior sucesso. É claro que eu tô falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos. E além de deixar seus pratos deliciosos, ele dá cor e sabor. Cada pacote desse aqui, olha, cada um desses pacotes aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara até 4 porções. Olha só quanto vem. É muito, né? Com custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo. São só 25 centavos e você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você é dona de casa aí, para com aquela história de ficar cortando cebola, chorando na hora de cortar cebola, tomate, etc. Tá bom, é isso aí. Você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais? Não tem problema. Pode usar Sazon com outros temperos, viu? Sem problema nenhum. É só colocar um pouquinho mais de amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores. E você pode variar e pode repetir. São 11 horas e 22 minutos. Além de variar e repetir, você ganha kits. Todas as semanas, a gente sorteia o Super Kit Sazon com os 11 temperos Sazon. E ainda tem um vidro de azeite espetacular para você que tá aí do outro lado. E sexta-feira a gente deu resultado de promoção. Quem ganhou na sexta-feira foi a Nubiane Bezerra, que tá aqui. Vem cá, Nubiane. Traz o Jonathan. Traz o Jonathan. Vem, Jonathan. Vem, Jonathan. Fica aqui com a tia. Posso te pegar? Vem cá, Deus. Será que eu tenho força, Maral? Ai, meu Deus. Eu vou pegar. Olha lá na câmera. E aí, Nubiane, o que você fez de comida? Eu... Fala no microfone. Eu fiz um guisadinho de frango. Um guisadinho de frango? Um guisadinho de frango. Coloca aí a foto da Nubiane aí no ar. Vamos ver aí se ela fez esse guisadinho mesmo, porque aqui o negócio tem que provar. Aê! Foi um guisadinho de frango, o que mais? E o arroz também. Usei o Sazon no arroz e no guisadinho de frango. Ficou uma delícia. Ficou uma delícia? Eu amei todos os temperos, entendeu? Tá vendo só? É uma delícia, porque dá cor e sabor. Pô, tu gostou da comida? Gostou da sumir? Gostou da comida? Gostou? Come a comida da mamãe todinha. Come. Se não comer, fica de castigo, né, Nubiane? É verdade. Tem que comer, né? Tá bom. Nubiane ganhou um super kit que eu não vou... Toma, Nubiane. Segura o teu kit que eu vou segurar o Jonathan que eu tô melhor. Né? Eu tô segurando o Jonathan. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Vai, Tia Amaral. É contigo, Tia Amaral. Não, pera aí. Tia Amaral agora não. Todo mês tem o prêmio também. A Nubiane que mandou as fotos também vai concorrer a um super televisor 32 polegadas LED. Olha aí o televisor show de bola pra você renovar a sua sala e colocar aquele televisor lá pra ver aqueles programas que você gosta, mas só agora. Claro, ali só vai pegar TV em tempo, tá? Fique esperto. Agora sim. Tia Amaral, é contigo, Tia Amaral. É contigo. Dado aí, Jonathan. Cuidado aí que ela já quer te colocar de castigo. A tia lasmar não é fácil, não. Vamos em frente com o Agora Programa da Comunidade. São 11 horas e 24 minutos. Nós vamos falar sobre um dos trabalhos mais perigosos do mundo. Talvez você não saiba qual é, mas tem gente que faz isso aqui na capital amazonense. E eles fazem parte do grupamento especializado de manuseio de artefatos explosivos da polícia militar, o Marte. E esses policiais estão tendo bastante trabalho, porque o número de ocorrências de bombas aqui na capital tem aumentado bastante. Isso preocupa as autoridades. Reportagem na tela. Solta aí, diretor. Quem já ficou dentro de uma área onde havia um artefato explosivo não esquece o susto. Eu fiquei preocupada. Ninguém podia sair de casa. Até fui pra escola. Minhas não foram pra escola. O medo fica, né? Fica porque, embora as crianças estudam aqui, a gente mora aqui perto de mim também. Mas o grupamento de manuseio de artefatos explosivos ainda enfrenta dificuldades na hora de isolar uma área suspeita. No mês passado, um explosivo foi encontrado dentro desta escola na Zona Leste. Os moradores resistiram em sair das casas, o que dificultou o trabalho dos policiais. Nós enfatizamos aqui que quando a polícia militar, através do grupamento Marshall, de qualquer de suas unidades, solicita que um local seja desocupado, que as pessoas não transitem, interrompe algum tipo de fluxo de pessoas ou de veículos, certamente é pra salvaguardar vidas. Então a gente conta com o apoio da sociedade pra que esse processo se dê da maneira mais satisfatória possível. E esse tipo de ocorrência tem crescido nos dois últimos anos aqui na capital. Em 2014, foram 11. Só nos sete primeiros meses de 2015, houve pelo menos oito ocorrências com suspeita de artefatos explosivos. O nosso emprego normalmente se dá em três tipos de ocorrência. Ocorrência de ameaça de bomba, de objeto suspeito localizado e ocorrência de pós-explosão. Quando nos deparamos com ocorrência de objeto suspeito localizado é que empregamos esse tipo de equipamento. Primeiro, é feita uma varredura e o robô e o braço robótico são fundamentais. Por meio de uma câmera e um sistema de raio-x, é possível identificar tudo o que tem ao redor e dimensionar a área de impacto. O Grupo Marte tem 22 policiais preparados para atuar em uma ocorrência com explosivos. Quem faz a desativação do artefato precisa utilizar uma roupa especial como essa que eu vou vestir agora. A roupa é revestida com cerâmica e fibra balística. Além de quente, é bem pesada, cerca de 40 quilos. Por isso, quem utiliza precisa ter treinamento. Todas as denúncias ou ameaças envolvendo explosivos devem ser encaradas como verdadeiras, mesmo que no fim sejam apenas um trote. Como o que aconteceu no dia 15 de junho em duas unidades da Universidade Estadual do Amazonas. Por isso, no caso de qualquer suspeita de uma bomba, acione a polícia. E o mais importante, nunca tente remover o objeto suspeito. A gente se sente mais tranquilo de ter um grupamento especializado no desarmamento desses artefatos explosivos, Marcia Lasmar, e algo que se tornou muito comum, o encontro de bombas ou de pedaços de bomba. Enfim, são coisas que não dá para uma pessoa leiga identificar. E que é prioritário o uso de profissionais especializados nessa área para evitar um acidente muito maior. Por exemplo, a gente tem comum a esses casos de encontro de bombas, e há inquéritos policiais, inclusive, relacionados a isso, que não andaram. É importante a gente dizer, durante as eleições nós tivemos inúmeros casos de ocorrências de supostos artefatos explosivos dentro de escolas, com o intuito, ninguém sabe de que, de causar uma desestabilidade. Ninguém sabe, porque o inquérito não andou. Mas sem esses profissionais, esse artefato, o suposto artefato, não pode ser desarmado. É importante a atuação do Grupo Marte aqui na capital amazonense. Mas, volto a dizer, seja na suposição de uma bomba, ou simplesmente no encontro de um artefato como esse, muitas vezes deixados em caixas eletrônicos, depois de uma tentativa de explosão, como a gente vê corriqueiramente aqui na capital. E, Amaral, eu tenho a impressão que a intenção dessas pessoas é causar terror mesmo, causar comoção. Porque, da última vez que a gente ouviu falar aqui de um artefato explosivo, foi colocado no balcão de um posto de gasolina aqui na zona centro-sul da cidade, bloqueou o quarteirão inteiro, atrapalhou moradores, atrapalhou os veículos, foi uma confusão, um pega pra acertar que eu vou te contar uma história, viu? E aí a gente vê essa situação assim com pesar, porque era uma besteira, era só realmente um artefato que não tinha nenhuma capacidade de explodir, mas causou susto. Então, não julgue, é importante a gente dizer isso, não julgue aquele artefato. Chame o grupamento mágico, chame a polícia e se afaste dele. Não cabe a gente, cidadão, que não tem nenhuma loção do que é esses explosivos, do que são esses explosivos, achar que isso aí não vai explodir, não. Isso aí é um trote, isso aí não é. Porque vai que um dia é, aí acaba aí trazendo uma lesão corporal de natureza grave das pessoas, acaba perdendo o dedo, perdendo o braço ou coisa parecida. Então, é importante que a gente deixe esse recado aqui, porque todas as vezes que a gente conversa com você que está aí do outro lado e mostra matérias e reportagens dessa natureza, a gente faz isso como alerta, pra instruir, pra que a gente aqui tenha conhecimento de como se comportar nessa situação. E é isso que acontece com o grupamento mágico. Esse é o conselho, sempre, jamais reagir a assalto e quando encontrar qualquer tipo de artefato dessa natureza, chame a polícia. Não tente jamais desarmar, ou mexer, ou curioso, tentar saber o que é, porque isso pode trazer um grande prejuízo, Amaral. Tem telespectador na linha do programa agora, você liga, participa e faz a sua denúncia pelo 3307-3951 e 3307-3952. 11 horas, 31 minutos. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Meu nome é Orlando. Ô, seu Orlando, o senhor fala de que bairro? Rapaz, eu falo daqui do Grande Vitória. Muito bem. Qual o motivo da sua ligação, seu Orlando? Rapaz, o motivo da minha ligação é que existe aqui um comercial material de construção, chamado... acho que eu posso dizer o nome, né? São Jorge, material de construção. E o que que tá acontecendo? Fica bem na parada do ônibus, tá? Certo. Então, quando o ônibus chega pra deixar os alunos, pra sair as pessoas de idade, né, velho, não tem condições de sair ninguém, porque tem muitos vendedores na frente. Pra acabar de... o problema, ele mandou construir dois pontos comercial bem na frente. Então, quer dizer, isso daí empatou todo o movimento dos transportes, das pessoas que passam por ali, não tem como passar, meu amigo. Só vocês vendo mesmo pra comprovar o que eu tô dizendo. As pessoas, crianças, velhos, pessoas cadeirantes, não tem por onde passar. Todo mundo deixou calçada, o Baratão da Carmen deixou, todo mundo deixou, somente ele que não deixou. Ele foi construir no meio da calçada. É um absurdo, meu irmão. Eu queria que vocês fizessem aí uma reportagem pra mostrar o que eu tô dizendo aqui. E muita gente vai me dar razão no que eu tô falando. O senhor tem muita razão mesmo, principalmente no momento em que o senhor denuncia e não se acostuma com essa situação que é uma anomalia, um problema. Ninguém pode sair colocando coisas na calçada sem nenhum tipo de autorização. É lógico que até autorizar o uso de qualquer situação em uma calçada é absurdo. Quanto mais utilizar sem nenhuma autorização do Implube. É necessário sim, senhor Orlando, que o Implube faça uma fiscalização e retire da calçada tudo aquilo que tá obstruindo, tudo aquilo que tá impedindo a passagem de pedestre, de cadeirante. Ou seja, é o cidadão que acha que a calçada é uma extensão da propriedade dele. Não é. Não é. O passeio público não é extensão da propriedade de ninguém. O passeio público é pra uso comum, é pra uso de todos. É pra uso do cadeirante, é pra uso de quem quer passar e ter um acesso mais fácil ali a um comércio, a uma área de comércio, a uma parada de ônibus, como o senhor bem citou. As pessoas param, tentam descer do coletivo e não conseguem porque tem coisa demais. É absurdo que isso aconteça ali na zona leste da capital. A denúncia vem do grande Vitória, João, Ingrid. Vamos passar imediatamente para o Implube. E é ver se até o fim dessa edição a gente consegue ter uma resposta do Implube com relação a uma fiscalização na área do Grande Vitória. O Implube já esteve ali, já fez fiscalização e tem mais uma vez o registro desse problema. Aquela principal, onde tem um intenso comércio e, infelizmente, comerciante desrespeitando a lei e o direito de ir e vir do cidadão. 11h34, tem mais ligação na linha do programa agora. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Erlane. Erlane, você fala com a gente de onde? Eu falo da estrada de Altazes, do ramal do Cururu. Ramal do Cururu na estrada de Altazes. O ramal do Cururu fica em que altura? Em que quilômetro aí da estrada de Altazes? Em 4. Ah, é aí no quilômetro 4? Em 54. Ah, no 54. E pega bem o sinal da TV em tempo aí? Não, não pega, porque aqui é só uma antena parabólica, mas nós já temos conhecimento sobre vocês, então eu vim representando a comunidade aqui. Ah, muito bem. Deve que comunicar com vocês. Muito bem. Então qual o motivo da tua ligação, Erlane? O motivo é o seguinte, porque a nossa energia de um dos ramais vem da comunidade do Novo Céu. Certo. Então, o pessoal do Novo Céu, que toma de conta da usina, estão muito viciados na cerveja e na cocaína. Então eles desligam o motor de noite ou de tarde para consumir e deixa a gente sofrendo. E vende o dízio. É dízio. E vende o dízio. Então a gente já não aguenta mais. A gente já está clamando por vocês. O que que acontece? Quando a gente vai lá na usina e fala para eles que a gente vai fazer a denúncia, ele deixa 15 dias ligados. Quando ele vê que a gente não faz a denúncia, aí começa tudo novamente. Inclusive, passou agora 10 dias, semana passada, sem energia. Foi quando ele vende o dízio todinho. Nós falei, todo mundo sabe lá no ramal, na comunidade. Foi quando agora eu escolhi... Erlane, quem é o líder comunitário lá da comunidade Novo Céu? É o Ildo, que é o agente comunitário. É ele que é o presidente da comunidade. Muito bem. É para a gente ter exatamente essa informação de quem é o responsável, para tomar as providências imediatamente aqui. Mas você tem toda a razão em denunciar. Veja só o tamanho do absurdo. Obrigado, Erlane. E a todos de Autazes pela audiência diária aqui no programa agora. É absurdo que a pessoa desligue o motor de luz. Para quê? Para que a comunidade fique no escuro e, dessa maneira, se tenha condições, Márcia Lasmar, observe só o tamanho disso, desse absurdo. Para que no escuro a comunidade tenha condições. A comunidade não, né? Um grupo restrito de malfeitores tenha condições de usar drogas e tomar ali sua cachaça sem que ninguém... É inacreditável, né? É inacreditável. E assim mexe com todo mundo. Mexe com um monte de gente. Mas nós já vamos entrar em contato com a Eletrobras, Amazonas Energia, que é a responsável por essas usinas, essas mini-usinas que geram energia elétrica nas comunidades rurais e que precisam tomar providências. Se existe ali um contrato para que essa subestação, para que essa usina, para que esse gerador funcione 24 horas por dia, por que ele está sendo desligado, né? Isso precisa ser explicado. E o líder comunitário precisa também tomar providências. Ah, mas se sente ameaçado, chama a polícia. Está se sentindo ameaçado por um grupo restrito de pessoas? Chama a polícia e bota moral resolvendo o problema, não só da comunidade Novo Céu, mas de todos aqueles que estão nos ramais e vicinais lá do 54 e que estão sofrendo por esse problema. São 11 horas e 37 minutos. A gente agradece todos os dias a você que liga, participa e faz a sua denúncia no Agora. Tem mais ligação na linha do programa da comunidade. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Oi, bom dia. Com quem eu falo? É com o Fred. Fred, seja bem-vindo ao programa Agora. Qual o motivo da sua ligação, Fred? É... a minha exignação é sobre a Lina Magui Teixeira. É que quando a gente apanhar os colégios de mancedo, tem a faixa, o pedestre, mas a gente não consegue de jeito nenhum atravessar, certo? E é muito perigoso. Qual é a área, Fred, para a gente entender ali da Max Teixeira, que tem essa faixa que o motorista não respeita? É, a gente pode ir no NSS. Quase em frente do NSS. O motorista não para, é isso? Não para, de jeito nenhum. Aí a gente queria pedir pelos órgãos competentes, né, se tem condições de fazer uma passarela, que vai facilitar, muito, muito melhor, né? Ou colocar um agente de trânsito enquanto não constrói a passarela, né? Exatamente. Você vê algum agente de trânsito ali naquela área? Nenhum, nenhum. Tem não, né? Nenhum. Porque é um colégio que é muito ruim atravessar ali, cara, entendeu? Agora tu vai no colégio particular, tem um agente de trânsito, tem um policial, certo? É verdade. Mas pra gente, o que a gente precisa, não tem, cara. É verdade. Obrigado, Fred, pela tua ligação. E eu agradeço muito sua opinião também aqui no programa agora, porque nós temos dois problemas aí. Um é a assistência pública em uma área de travessia perigosa. Nós estamos falando da Avenida Max Teixeira, na Cidade Nova, onde tem uma faixa de pedestre em frente a uma escola pública e que não tem um agente de trânsito pra auxiliar de manhã cedo essa travessia. Essa aí é a falha do setor público. O segundo é a falha do motorista, irresponsável, e que não tem nenhum tipo de consideração com a figura do pedestre, mesmo que ali tenha uma sinalização que lhe obrigue a parar no momento em que alguém precisa atravessar. É obrigatório. Tanto é obrigatório que tem multa pra quem não obedece a faixa de pedestre. Então, se o motorista chegar ali e tiver um pedestre pra atravessar e ele não respeitar o sinal de parada e tiver um agente de trânsito, o agente vai multá-lo. O problema é que não tem o agente de trânsito e que o motorista não respeita ninguém. Então, tem que tomar uma providência. E essa providência é do Manaus Trânsito, que precisa agir rapidamente nesse endereço, Avenida Max Teixeira, próximo ao INSS. Tem uma escola e tem uma faixa de pedestre. Não tem agente e não tem respeito do motorista. 11 horas 40 minutos, está chegando a Marcia Lasmar com uma dica especial. Você que nos acompanha em Parintins pelo Canal 22. Obrigado pela sua audiência. Confira o recado da Marcinha. Você que é mãe, está sempre querendo servir o que tem de mais gostoso pra sua família, né? Olha a novidade que acabou de chegar geladinha pra você. Coca-Cola Pet retornável. É a mesma Coca-Cola que você sempre comprou, mas com uma embalagem de plástico bem mais resistente, que você leva de volta pro mercado e troca por uma, olha, cheinha, pagando bem menos. Ou seja, você compra uma vez e depois paga só pelo líquido. Bom, né? Assim você economiza no Didim e esbanja no sabor. Coca-Cola Pet retornável. É só. É só felicidade e economia. Amoral é contigo. Obrigado, Marcinha. 11 horas e 41 minutos. Já, já depois do intervalo tem mais informação e comunidade na sua TV. E ainda hoje tem o sorteio do Semanas Premiadas. Vale a pena ficar atento. Está acumulando esse prêmio. Está cada dia melhor. Está quase chegando nos mil reais aqui. Não é brincadeira, não. Estou ansioso pra entregar o prêmio, mas parece que o pessoal está meio bobo, está meio bobalhão. Não dá uma olhada lá. Não confere a numeração. Ainda dá tempo de chegar aqui pra pegar a premiação, viu? É só conferir se o número do seu Agora Impresso bate com o último sorteio, que está lá no nosso www.entempo.com.br, nosso portal de notícias, que traz pra você todas as combinações de todos os sorteios anteriores. Mas se você, caso não tenha conseguido ver, não tenha sido o vencedor de um desses sorteios, não tem problema. No dia 26 de setembro, a gente vai sortear 30 mil reais de uma motocicleta, zero quilômetro pra você em mais uma edição, em mais uma edição do Agora é Festa. Já já a gente volta com Semanas Premiadas e com mais informação e comunidade pra você. O sucesso das Semanas Premiadas está de volta e com uma grande novidade. Agora você pode ganhar 100 reais todos os dias. Cumpre o Jornal Agora e guarde a capa que tem o selo numérico. Se o seu número for sorteado, você ganha 100 reais na hora. Sorteios todos os dias no programa Agora da TV em Tempo. Concorra ainda ao sorteio final de 30 mil e uma moto zero, que serão sorteados no Agora é Festa. Semanas Premiadas, só no Jornal Agora.